Música Música Papai Noel, meu amor, Papai Noel que nada Aqui é a Têneto Mútuo, de alce Pra vocês, ou chocar Escuta Ai, ho 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 Passaram Olha, o de drag não existe não Viu menino, posso ir na rua Me chamando de veado Oxe Que coisa Gente, Feliz Natal pra todo mundo É só isso que eu vim Que eu vim aqui falar um beijo Feliz Natal, Feliz 2012 Que a gente se veja no carnaval Valeu Valeu Música 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 Música